E fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra que cenária. Galera, bora aqui, fazer mais um vídeo aqui de top 3 seeds. É um assunto que eu realmente não faço há muito tempo aqui no canal. E, bom, pra primeira seed, né? É uma seed bem fácil de decorar, mas no papelzinho aí pra anotar seeds. Sendo a primeira, 1, 1, 1. Vai, eu disse que seria fácil de me um exemplo, né? Ok, então vamos lá. Construindo terreno. Pronto. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na sensibilidade, né? Que tá muito alto, meu Deus. Camanho do botão. Bom, essa primeira seed aqui, realmente, já deu pra perceber o que que é, né? Sim, em dois tempos. Só vou dizer uma coisa. Tomem cuidado aqui, né? Pra não cair aqui no meio e acabar, né? Meio que perdendo tudo. Explodindo tudo e perdendo tudo os tesouros, né? Tendo aqui uma coisa que peso pena, né? Não, não pode me inventar aqui, né? Ok. Tinha aqui, né? Como eu ia dizendo, seis ouro. Um peso pena, né? Daí tem a... Opa. Sete... Carne podre. E nove ossos. Em um desses baús, tá? Aqui tem mais dois ouro. Uma armadura diamante. Olha! Uma de ferro. Mais seis carnes podre. Um espectro flamigante, dois. Cinco barras de ferro. Nossa, galera. Tá... Não tá fraco não, né? Um passo profundo. Seis ossos. Onze ossos. Mais cinco barras de ferro. Mais sete carne podre. E aí... É isso. Ou seja... É uma... Realmente tá bem bom, né? Tá bem bom esse templo aqui. Só um deles. Então imagina que tem outro, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Três... Seis ferro. Dois ouro. Um for fortuna. Três. Mais seis ouro. Olha aqui, galera. Já tem dezesseis. Mais um pilhagem. Dois. Olha! Dois livros. Expressão dois. Respiração dois. Sela. Ainda mais onze carne podre. Já estamos com trinta. Uma carne podre. Não tem maturidade muito grande assim, né? Mais cinco ossos. Já que eu joguei foram... Não sei quantos que tem. E é isso. Nós ganhamos aqui bastante ferro e ouro. Só nesse aqui tem uma armadura de amante pra cavalo. Pra cavalo. Pra cavalo. Pra cavalo. Cavalo. E outra de... E outra de ferro, né? Então... E além também de ter essas montanhas totalmente bugadonas aqui, né? Tipo, olha isso aqui. Isso aqui é muito bugado. E ela é legal pra quem gosta de... De algumas cidades bugadas assim, né? Realmente... Realmente uma cidade bem boa, né? Pra sobrevivência. Além também de ter aqui um post logo com formato de um rosto, né? A boca e dois olhinhos. Então... Bora pra próxima. Bom, para a próxima cidade, né? Nós teremos... Assim. É uma cidade bem longa, né? Por isso que eu disse pra vocês pegarem o papelzinho pra anotar. Que a cidade é 13, 13... 90... 32... 86. Então, bora lá. Ó, já tamos aqui no começo um post de lava, né? Pra ajudar bastante. Aqui... Aí pro Nether. Vamos continuar aqui seguindo esse caminho de... Pro deserto, né? Bom, aqui de cá já encontramos um templo, né? Bem facinho de encontrar. Ó, 10 osso. Uma eficiência 5. 5 ouro. Nossa, galera. Essa aqui... Só pra gastar aqui a gente já ganha o jogo. Jogo pra gente, né? Uma proteção contra fogo. Olha, legal. Mais 10 osso. Mais 7 carne podre. Mais 10 ouro. 5 ferro. E uma força 1. Olha. Tá potente. Olha, uma afiação 3. Afiação 3. Ou seja, tem duas afiação 3. Realmente esse... Esse aqui tá OP, né? Tá OP, né? Galera. Tá bem OP. Bom, a gente deve ter percebido, né? Olha o tamanho dessa vila, galera. Tipo, ela é bem maior que o normal. Aí temos um ferreiro aqui, né? O que já ajuda muito, né? Tem duas análises, um pouquinho de lava ali. E um sempre tem um baú. E um sempre tem um baú. Tendo uma cela. Três, quatro pão. Quatro obsidia. Uma espada de ferro. Ou seja, você vai ter uma espada de ferro. Com a afiação 3. Caso eu consiga... Já uma... Uma coisinha de tratamento do começo. O que seria praticamente impossível, né? O que seria mais... Geralmente a pessoa quer pegar diamante e depois pegar... Vai pegar pra fazer... Vai pegar pra fazer... Vai pegar pra depois fazer... Esse quadro, né? Mas ok. Foi a forma. Iria ajudar muito. E não é só isso. Tipo... Além dela ser muito grande. Não é só uma vila. São duas. Cadê ela? A outra. Tem uma mais pra cá também. Aqui, ó. Tendo mais um ferreiro. E ambas são muito grandes, né? Pra... Pra uma vila. Só. Tendo uma calça de ferro. Uma barra de ferro. Seis mudas. Que não é tão útil. Duas maçãs. E uma esmeralda. O que já dá pra fazer uma troquinha aí, né? Com os villagers. Hum. Bom. Então, bora. Próxima seed. E para a terceira e última seed, né? Teremos a... 829282. É... Tipo, é bem fácil decorar realmente, né? Pra queimar a memória. Mas... Se eu não tá no papel, já fica assim, né? Bom. O que realmente tem mais demais nessa seed é pra quem curte realmente um skyblocks. Essa coisa de tipo, né? Simplesmente porque essa é uma ilha isolada, literalmente, né? Isso tem apenas... Uma caverna. E era pra ter uma árvore aqui. Uma mini caverninha, né? Que você... Era pra ter uma árvore bem aqui. Mas, de qualquer forma, é um bom skyblock pra começar, né? Pra quem quer. Mas, skyblock não, né? É uma... Ah, não sei. Bom, de qualquer forma, galera. Esse foi o top 3 seeds aqui, né? Para o survival. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal. Então, até a próxima.